Deus vai te honrar Muda a tua vida Deus cuida de ti Ele cuida Só Ele é a saída Pega na mão do teu irmão aí, pega na mão dele e diga pra ele, vai Deus vai te honrar Muda a tua vida Deus cuida de ti Deus cuida de ti Ele cuida bem Só Ele é a saída Escute aqui, ó Tu tem chorado Também sofrido Distante do Senhor Volta, querido Deus é fiel Entenda isso Teu amanhã vai ser melhor Deus vai te honrar Ê, Santa Catarina Santa Catarina, louca o Senhor Mudar a tua vida Deus cuida Deus cuida Deus cuida de ti Ele cuida bem Só Ele é a saída Eu quero ouvir Eu quero ouvir Levanta a mão do irmão pra cima aí Canta bem forte, vá Deus vai te honrar Deus vai te honrar Por provações Por provações Tentaram me prejudicar Deus exerceu E disse, filho, eu vou te honrar Oh, meu querido Declare Deus vai te honrar Levante a sua mão pra cima Levante a sua mão pra cima Declare assim, ó Muda a tua vida Oh, oh, oh Aleluia Deus cuida Deus cuida de ti Ele cuida bem Só Ele é a Eu quero ouvir A igreja do Senhor Na palma da mão Simbora, Senhor Deus vai te honrar Como é que é, meu querido? Declara aí, profetiza, vai Mudar a tua vida Não, não Pastor Jardes Deus cuida de ti Deus cuida de ti Ele cuida bem Só Ele Tá bonito demais Vamos pra cima Oh, diga aí Deus vai te honrar Não, não, não Mudar a tua vida Ele vai mudar Ele já mudou E o que? Deus cuida de ti Não, não, não Só Ele É a saída Dá Só o Senhor Não, não, não É a saída É a saída Se a saída Presta E Reis É a commissioner